Olá, muito bom dia para você, que alegria estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, que o Senhor te abençoe juntamente com a sua família, te dê um dia maravilhoso na santa presença do Senhor. Meditação diária, joias maravilhosas da verdade. O tema de hoje, 7 de outubro, a Igreja de Esmirna, anos 100 a 323, parte 2. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Foi por meio de alguém que se declarou irmão e companheiro na tribulação, que Cristo revelou à sua igreja as coisas que deveriam sofrer por amor dele. Contemplando os longos séculos de escuridão e superstição, o idoso exilado, apóstolo João, viu multidões sofrendo martírio por causa do amor à verdade. Por outro lado, também viu que aquele que susteve suas primeiras testemunhas também, não abandonaria seus fiéis seguidores durante os séculos de perseguição, pelos quais teriam de passar antes do fim do tempo. Reis e governadores, sacerdotes e líderes procuravam destruir o templo de Deus. Entretanto, mesmo enfrentando prisão, tortura e morte, homens fiéis desenvolveram uma obra. Assim, a estrutura cresceu, bela e simétrica. Às vezes, os obreiros ficavam quase cegos pela neblina da superstição que os envolvia. Outras vezes, a violência dos oponentes quase os dominava. Mesmo assim, com fé inabalável e coragem infalível, prosseguiram como a obra. Séculos de feroz perseguição se seguiram ao estabelecimento da igreja cristã, mas nunca faltaram homens que considerassem a obra de construção do templo de Deus mais preciosa que a própria vida. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a se abaterem sobre a igreja apostólica. Assim, penetrando mais profundamente no futuro, seu olhar discerniu as ferozes e devastadoras tormentas que deveriam atingir seus seguidores nas futuras eras de trevas e perseguição. Em algumas breves declarações de terrível significado, ele predisse o tratamento que os governantes deste mundo dariam à igreja de Deus. Os seguidores de Cristo devem trilhar o mesmo caminho de humilhação, reprovação e sofrimento que o Mestre trilhou. Amém. Então, aqui nós vemos que mesmo através, mesmo com perseguição, com sofrimento, a igreja de Deus nunca foi abandonada pelo Senhor. É tão bom saber disso, ter essa certeza que nós também passaremos por momentos de tribulação, mas com a certeza da presença de Cristo, da direção do Espírito Santo. Maravilhoso esse pensamento. Oremos, Pai nosso que estás nos céus. Graças te damos, Senhor, por mais essa meditação. Sabemos que grandes provas aguardam a tua igreja agora no futuro. Mas também sabemos da tua proteção, da tua direção, do teu amor, do teu cuidado paternal pela tua igreja. A menina dos teus olhos, nos ajude, Senhor, fortaleça a nossa fé para que não desfaleça. Que a nossa confiança em ti seja plena. Que possamos apegar as tuas promessas, aos teus planos. Que o nosso coração seja purificado, sejamos perdoados. Tenhamos o arrependimento sincero para que possamos com confiança te buscar nesse momento que vivemos. E que as provas, as tribulações, nos encontrem firmados na rocha que é Cristo, Jesus. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Nos dê, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém.